Shane Black é um roteirista de mão cheia, mas como diretor ele é meio qualquer coisa. Um dos piores filmes de super-herói que eu já vi na minha vida foi Homem de Ferro 3, que foi escrito e dirigido por ele. Aliás, sua carreira como escritor é cheia de altos e baixos. Ele escreveu o ótimo e divertido Máquina Motífera, que catapultou Mel Gibson ao status de Astro Hollywoodiano, depois ele escreveu um filme Sessão da Tarde que é até legal, Monster Squad ou Deu a Louca nos Monstros, e aí veio Máquina Motífera 2, tão bom quanto o primeiro, aí ele escreveu o fraco Último Boy Scout, que é um filme difícil de ser lembrado, Máquina Motífera 3 até que é divertido, depois ele escreveu Último Grande Herói, o maior fracasso da carreira de Arnold Schwarzenegger e de James Cameron. O Despertar de um Pesadelo, um filme de agente secreto sem memória que influenciou toda uma geração que viria depois, Identidade Borne que o diga e que pouca gente viu. É um filme que eu indico apesar de ter envelhecido mal. O Máquina Motífera 4, que é o menos interessante de todos, não é dele e é bom sempre deixar claro isso. Aí ele escreveu e estreou na direção com beijos e tiros, um filme bem interessante e meio inconstante, vale também dar uma olhada. Aí a grande merda, quando ele é convidado para escrever e dirigir um blockbuster, ele entrega um dos piores filmes de super-heróis de todos os tempos, Homem de Ferro 3. O roteiro é requentado com a história do primeiro Máquina Motífera, tem até uns vídeos na internet que fazem essa comparação, vou deixar o link na descrição para você entender bem o que eu estou falando. E outras ideias piores ainda, como o lance do Mandarim, e tem o lance do molequinho irritante que funciona como Yoda para o Tony Stark, e o vilãozão do filme, na verdade ele tem exatamente a mesma motivação do personagem Charada de Batman Eternamente, a mesma motivação, pode ir lá comparar. E mais um monte de ideias ruins, puta que pariu, que merda líquida que é Homem de Ferro 3. Nessa carreira de altos e baixos o Shane Black entrega agora Dois Caras Legais um filme divertidíssimo, inteligente e delicioso de assistir, um dos melhores filmes de 2016 até agora, que vai passar meio fora do radar por motivos de a distribuidora não ter muito cacife para fazer a divulgação. A história não é tão simples, o Shane Black tenta fazer muita coisa acontecer ao mesmo tempo e nem tudo o que acontece é muito interessante. E depois que a gente perde o fio da meada, foda-se, a gente entra numa montanha russa de situações engraçadas que fazem o filme valer muito a pena. Roland March é um detetive particular, o pior detetive particular do mundo, segundo a sua filha de 13 anos, que precisa investigar sobre o aparente suicídio da famosa atriz que disponhou Misty Mountains. Aliás, a morte de Misty Mountains está na lista de melhores mortes de 2016 do prêmio Nerd Rabugento de Melhores do Ano. Se você tiver mais mortes legais neste ano, deixe sua dica nos comentários que eu coloco lá entre os melhores do ano. Já falei que o filme se passa nos anos 70? Não, então. O filme se passa nos anos 70 e a caracterização da época é deliciosa de ver. Enquanto o March investiga a morte de Misty, ele descobre que existe uma Amélia que está envolvida na história, mas outro detetive particular chamado Jackson Hayley aparece para evitar que ele procure a Amélia. O Hayley são os músculos, o March é o cérebro, ou a falta dele, e os dois personagens se juntam para resolver o mistério, e é isso que deixa o filme sensacional. Filmes de duplas e detetives normalmente são básicos. A gente já viu muito nos anos 80 em filmes como 48 Horas, não tem assim grande novidade, é uma fórmula comum e difícil de ser variada. Mas o Shane Black consegue algo incrível. Dois caras legais, é divertido, inteligente, agitado, violento e reverente, tira o fôlego do espectador e consegue fazer tudo isso sem desanimar em nenhum momento. A química entre o Russell Crowe e o Ryan Gosling é incrível, os caras parecem se divertir em todas as cenas. O Ryan Gosling se mostra um ótimo comediante físico, em alguns momentos ele me lembrou demais o Didi. Sim, o Didi dos Trapalhões. Ele me fez rir alto em várias cenas e acredite, é difícil me fazer rir alto. É um humor físico típico dos Trapalhões, aquela coisa que o politicamente correto acabou de dar uns tapas na cara um do outro, e que isso pode ser divertido. E o filme ainda introduz a jovem atriz australiana Angery Rice, que sem fazer nenhum esforço ela rouba a cena como Holly, a filha de Marty. Holly é a melhor personagem do filme, enquanto os dois patetas principais do filme tentam resolver os mistérios aos trancos e barrancos, é a Holly que merece todos os créditos. Aí a gente percebe que a Holly tem treze anos e o filme parece uma pornochanchada dos anos 70, cheia de lindas mulheres semi-nuas ou completamente nuas. Que puta filme maluco. Diferente da carreira de Shane Black, Dois Caras Legais mantém um nível alto o tempo todo. É cinema de alta qualidade. Cheio de referências aos anos 70, é provável que você que nasceu depois dos anos 80 perca algumas muito legais. Por exemplo, o assassino principal do filme se chama John Boy e é interpretado por Matt Bomer, que com a maquiagem certa, o cabelo arrumadinho, fica praticamente idêntico ao ator Richard Thomas, que interpretava o personagem John Boy, na famosíssima série dos anos 80 Os Waltons. E a trilha sonora do filme é foda pra caralho. Infelizmente Dois Caras Legais não é um filme que todo mundo vai ver no cinema, mas que vai chamar a atenção quando chegar numa Netflix da vida e o povo vai se perguntar como nunca tinha ouvido falar nele. Bem, se você acompanhasse o canal Nerd Rabugento você teria ouvido e assistido no cinema, pois é um filme que deve ser visto na tela grande. Se você tiver a oportunidade, veja no cinema, estreou essa semana, ou vai estrear, não sei, e é capaz que ele não fique muito tempo em cartaz. Não é um filme perfeito, eu já disse que o roteiro tem momentos em que você deixa de se importar com ele, tamanha confusão e quantidade de informações, e o Shane Black nitidamente enche o filme de cenas, informações, piadas e referências pra mostrar que ele é bom nisso. Não é um filme que todo mundo vai gostar, mas que com certeza vai ter uma continuação. Muita gente, assim como eu, vai querer ver a dupla Russell Crowe e Ryan Gosling de novo na tela grande. Numa comparação besta, Dois Caras Legais vai te fazer rir tanto quanto Deadpool. Aliás, quanto mais você pegava as referências de Deadpool, mais você ria, e funciona assim também com Dois Caras Legais. A diferença é que Dois Caras Legais é um filme MUITO melhor. Qual o último bom filme com duplas de detetives que você assistiu? Deixe a sua resposta nos comentários e inscreva-se no canal Nerd Rabugento. E se você ainda não recebe os avisos de novos vídeos do canal Nerd Rabugento, deixa eu te ensinar como faz. Saiba aquele botãozinho de se inscrever, se você ainda não se inscreveu, se inscreva, é aquele botãozinho vermelho embaixo do vídeo. Clica nele e pronto. Se você já está inscrito, vai ao lado que vai aparecer uma engrenagenzinha, clica nela, vai abrir uma janela pop-up e você seleciona a caixa Enviar pra mim todas as notificações deste canal. Pronto. Clicou, marcou, salvou, pronto, você nunca mais vai perder um vídeo do canal Nerd Rabugento. E agora que você é uma pessoa melhor, você pode se transformar em uma pessoa ainda melhor. Apoie o canal, clique aqui, seja apoiador do canal Nerd Rabugento, o único canal de cinema brasileiro que não tem medo de fazer o seu público pensar. E você, meu público. E é sempre bom lembrar que o Nerd Rabugento não dá dica ruim.